Pessoal, bom dia! Hoje é um domingo, a nossa almoça aqui tá espetacular. Olha, aqui é frango assado, aqui é o arroz, o arroz, aqui uma salada de alface, tomate, cebola, aqui é uma salada de beterraba, aqui uma salada de maionese, pra gente comer com esse frango, e aqui é feijão com bacon. Olha que delícia, pessoal! Olha, tá especial! Então, essa maionese a gente vai saborear, mas vai comer com esse frango aqui, olha! Com esse frango, olha que franguinho! Ele é todo empanado com queijo ralado, ele tá divino! Olha, o que é que vocês acham, pessoal? O almoço assim? Eu vou saborear agora! Eu vou começar por o meu, vocês vão começar por o meu agora! Bom, olha, já vou começar a colocar o meu almoço aqui, olha! Hum, olha que arroz em branco, pessoal! Olha! Tá muito bom esse aqui! Olha o frango, pessoal! Olha! Olha que delícia, olha! Meu Deus! Eu vou pegar um feijãozinho aqui também, pra que eu gosto demais do feijão. Olha só, olha! Meu cantinho! Olha aí, pessoal! Que almoço! Agora virou um pratão, hein? Virou um prato muito grande, pessoal! Olha aí! Vamos almoçar comigo? Beijo, se inscreva no meu canal, dê um like pra mim! Tchau! 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 Obrigado.